Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial aqui pra vocês. Hoje eu vou ensinar a como evitar que a tela do seu notebook, do seu computador, desligue, apague. É muito fácil fazer isso, basta a gente vir aqui no botão iniciar, que fica no canto inferior esquerdo da sua tela aí, você clica nele, no caso eu estou no Windows 8, tá galera? Então eu venho pra essa tela. Se você estiver no Windows 7 ou Windows 10, você vai clicar ali e já vai digitar opções, tá vendo? Vai aparecer aí opções de energia, tá vendo? Clica na opção de energia, aí você vai aqui, escolher o tempo para desligar o vídeo, tá vendo? Você procura aí um desses dois, ou esse aqui, alterar quando o computador é suspenso. Clica nele, pronto. Aqui vai estar, ó, duas fileiras, uma é na bateria e uma é quando é conectado na fonte. Quando o seu notebook estiver só na bateria, ele vai obedecer o que você colocar aqui. Quando ele estiver na fonte, ele vai obedecer isso aqui. Você pode mudar os dois, não tem problema. No caso você coloca aqui nunca. Aqui nunca. Suspender atividades do computador? Nunca. E nunca de novo. Tá vendo? Agora, a tela do seu notebook e do seu computador não vai desligar mais sozinha. Só vai desligar se você desligar o seu computador ou se você ir lá e desligar a tela. Tá? Aí você vem aqui em salvar alterações. E pronto. Acabou o seu problema. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Tanto faz se eu for em um, tá vendo? Ou se eu for no outro, ó. Os dois são a mesma coisa. Certo? Se gostaram da dica, se gostaram do vídeo, por favor, dá um like. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter aqui vocês como inscritos. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais. Tchau, 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 tchau